Tem um novo avião Nesse que nós estamos pintando Acho que é a área dos Comissários de bordo Aeromoça Porta Esse aqui é pequenininho, só tem um corredor No azul mais lindo Eu vou morar Eu Quero um lugar Que não tenha dono Qualquer lugar Mais um mais serviço Outra porta Para a esquerda Abrir Para a esquerda Coisa de violência Eu Quero encontrar A rosa dos ventos Tem E me guiar Pois Três Quero virar Mais um piloto E o copiloto E só voar Instrumento pra caramba Três em cima É Aqui eu estou Essa é a minha estrada A relação Por onde eu vou Instrumentos E Quando eu cansar Na minha Horizonte Esse micro Apim Eu vou Usar Na máquina de sobra Mostrão de comunicação Óscara de emergência Mas entende Como é que vai pra todo mundo? Como é que vai pra todo mundo? Antes Toda 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 Toda